Olá, estamos aqui iniciando o programa Questão de Ordem e o nosso entrevistado de hoje para discutir um tema nacional é o deputado estadual Jacó Lula da Silva. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Fernando, Carino, de estar participando desse programa aqui, a Questão de Ordem, e estou aqui à sua disposição. Deputado, o nosso assunto nacional de hoje é o PL 490. O que diz esse PL, deputado? Ele altera a demarcação de terras indígenas, é isso? É isso. Ele altera a demarcação das terras indígenas e ele também abre outros precedentes, como exploração de recursos naturais nas áreas indígenas, fazer estradas, fazer hidrelétricas, o garimpo, o desmatamento. Além do mais, o que é que ele faz? Ele praticamente acaba a possibilidade de um reconhecimento das terras indígenas no nosso estado. Esse projeto, minha gente, é uma tragédia para os indígenas. Esse projeto vai colocar definitivamente uma nova categoria de sem-terra no nosso país, que são os indígenas. E aqui na Bahia eu posso citar o exemplo dos pataxós, além de Porto Seguro, de Santa Cruz de Cabralha, de Coroa Vermelha, que vão ser o índio sem-terras, porque eles não têm suas terras, ainda não tiveram suas terras desmarcadas e com esse projeto, adeus e ola, acabou as terras dos nossos indígenas. É uma tragédia esse projeto. Deputado, agora só serão consideradas terras indígenas, terras ocupadas por eles, até o dia 5 de outubro de 1988. Deputado, o meu questionamento é o seguinte, e os indígenas que ocuparam as terras após essa data, o que vai acontecer? Não, veja bem, muitos indígenas que têm suas terras e foram ocupadas, elas não foram reconhecidas. Então, essas ocupações, elas serão questionadas nas justiças, pelo agronegócio. Então, vai criar uma dificuldade muito grande, uma insegurança jurídica muito grande. E os indígenas que tiveram suas terras tomadas e não puderam recuperar as suas terras, definitivamente vão perdê-las. Não terão mais direito. Sabe por quê, minha gente? Porque muitas nações indígenas foram expulsas de suas terras e não tiveram condição de voltar antes de 1988. E depois de 1988, com muita luta, retomaram. Porque nós não podemos esquecer que, de 1964 até 1988, nós vivíamos em um regime de exceção, que era a ditadura militar e os nossos indígenas eram perseguidos. Então, nós não podemos esquecer disso. Então, esse projeto, ele definitivamente é um retrocesso. Ele vai acabar com as terras indígenas, ele vai acabar com os povos indígenas na Bahia e no Brasil. Então, todo apoio e solidariedade. Os indígenas, inclusive, estão em Brasília, lutando, procurando sensibilizar o Congresso Nacional. E fica aqui o nosso apelo. Você conhece o seu deputado federal em Brasília, ligue para ele. Diga não a esse PL 490, que é uma tragédia para os povos indígenas do nosso país. Deputado, só para a gente determinar, como está a tramitação deste projeto na Câmara Federal? O senhor acha que esse projeto passará lá no Congresso? Ele era para ser votado em julho, teve uma pressão dos indígenas muito forte e adiaram para essa semana. Então, todos os povos indígenas do Brasil estão lá, pressionando, conversando com os parlamentares, para evitar que essa tragédia aconteça. Então, quero reforçar, você que está nos acompanhando pela TV Elba, ligue para o seu deputado. Não permitam que façam essa maldade com os nossos indígenas. Nós temos, minha gente, a que preservar, proteger, se orgulhar dos nossos povos indígenas e não fazer o que estão fazendo, que é perseguindo, tirando seus direitos e colocando eles definitivamente na miséria e na pobreza. Deputado, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa Questão de Ordem. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje eu entrevistei aqui no Questão de Ordem o deputado estadual do PT, Jacó Lula da Silva. A gente fica por aqui.